Entendeu? Me motiva, caralho! Vamos lá, John! Subiu! Segura aqui! Mão contra mão! Faz força pra uma mão e contra a outra! Aqui, ó! Boa! Vamo lá, 10, 9, 8, porra! 6... John Dogez tronda, fumo! John Vloggs vai fazer amor! John Vloggs não vai fazer cocô hoje, beleza? Sem cagar, beleza? Vambora, hein? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 1, 2, 1... Bora, caralho! Seis, cinco, quatro, três, dois, um, desceu devagar. Devagarinho, pai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Três movimentos, vem. Três movimentos. Um, dois, dois, três, voltou. Segura aqui, não solta a mão, não solta a mão. Fica na colição. Deixa arder. Já viu o que ele foi aqui? Deixa arder, deixa arder, deixa arder. Isso aí, vai. Segura a onda. Cinco, quatro, três, dois, um, foca, devagar. Eita, solta. Segura aqui mais cinco segundos. Cinco, quatro, três, dois, um, devagarzinho. Isso, devagarzinho, desceu. Solta a respiração. Boa, boa, três movimentos. Vem, um, vai, dois, três, segura embaixo. Segura embaixo, fica com a mão aqui, deixa arder, deixa arder. Bora, cinco, quatro, três, dois, um, subiu, vem. Boa, cinco, não, não, aqui embaixo. Cinco, quatro, três, dois, um, olha pra mim. Pensa no que você passou daqui hoje, cara. Pensa na Federal atrás de você. Corre, Tariane! Corre, amigo! Ninguém quer fazer live, rapaz. É isso, pô. Quarenta mil pessoas na sua live. Quarenta mil pessoas, rapaz. Esquece as críticas e a sua volta. Esquece essa merda porra. Vai parar, rapaz. Imagina, imagina. Agora você, lá no túnel. Um shapefoda em túnel. E todo mundo te olhando. Bora! Todo mundo vai te olhar com o shapefoda em túnel. Dez, bora, um, bora, dois, bora, três, bora, quatro, bora, cinco, seis, sete, oito, dois, dez. É, morra! É, morra! Começou! 60 dias! Morra! Venha! É, caralho, nós matamos! É o primeiro, é o primeiro. Primeiro mesmo! E é de primeiro! É o nosso porra! É o nosso porra! É o nosso porra! Eu vou quebrar essa porra!